A imagem tem lua, a cama... Não, fica aqui na preta do barco, um peixe que pulou assim. Ah, isso aí é? O outro pode jogar aí, deixando bem da mata. Ah, isso aí é o carne. E é bom, né? Carne, leite... Não, meu, era aí que ele só tinha o pescoço de fora aí. Ficou ele bastando. Ficou ali, meu amor, né? Ficou ali. 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 mão beijada né é não viu cara ele fazendo porque lá é tipo campo nessa área não tinha mata pelo tipo ele fez um manejo está fazendo um manejo e plantando madeira de lei mas é assim coisa moça, está muito grande já tanto é que são várias, várias e várias você não viu eu vi até enjoar lá ainda e era um cara simples e ele tomou uma cara coragem porque você fazer um investimento em madeira não vai ficar pra ele, vai ficar pra Neto porque demora 100 anos entendeu agora tem alguns em menor escala em Minas Gerais e outros lugares não, é de maneira boa mesmo no final de Peima Saranduva a galera também não é no Pinho isso é no Pinho não sei se se envolve em qualquer lugar não é no Pinho mas meu agora essa madeira de lei tem lá em Minas já grande já com 5 anos ele corta uma rua no meio 10 anos ele tá arrabiado é tipo assim quando tá lá com seus 30 anos só tem aquela saratona super selecionada aquela a cereja do bolo joia, aquilo é caro pra caramba uma árvore que tem você vê lá essa essa isso aí já formado e pode deixar lá que cada vez ela vai crescendo mais e vai ficando mais valiosa a Amazônia é é eu tenho eu tenho um parente que mora até lá em Açaigã ele trabalha com isso aí ele é carreteiro é que tá ali a rede de cidade de referência é Santarém ele vem pra Santarém pega barco só que eu vim pra ele pra ele me falar o nome da a região que é Extrativismo que fala né é reserva extrativista aquela região tem várias reservas extrativistas falam que as árvores são enormes muita muita mesmo vários tipos ele 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 falou e e eles e eles tiram de uma maneira que quem não conhece acha que não foi tirada nenhuma árvore que é é tudo com técnico com a com a com a com a com a com a manejo adequado não sei se é então aí tem eles tiram com tecnologia mesmo com máquina com estudo então é não estraga nada e agora eles param só volta em julho tá há anos e a gente tem muitos e muitos anos aí aí ele traz ele puxa pra ou pra balsa tá nos rios ou leva direto pro porto da exportação no meio da bata que eles carretam romeu de vieta e fica seis meses ali 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 que já era perto da fazenda de soja. Aí a fazenda já alcançou o sítio dele. Esse é o lugar redorado. Aí já comprou do lado, então ele está no meio. Então, na próxima vez que ele for passar o sítio para secar a soja, já vai atingir ele. E ele já mandou um corretor lá. Já foram lá e pediu uma mudação para a venda, um para aluguel. Peraí seram 25 mil por mês para aluguel. Vamos pensar em vender também. Então, você aproveita essa oportunidade aí. Um abraço. Muita com o litoral aí. Deixa o tempo passar. E o Amazonas. O Amazonas é maior também. Então, o Amazonas é maior também. É um grupo de água. É, tem. Tem mais água ali. Eu falei. Isso aqui é só potimental, né? É. Tem lá no Mississipo. E tem rio também lá na Ásia. E o rio lá na... Agora, esse aqui é muito grande. Eu estive lá onde ele nasce, o rio Amazonas. Não fui assim na nascente mesmo. Ele precisa de um cara... É individual. Tem... 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 É... Meio dia. Não tinha naquela época. Não tinha um meio... De... Um... Um... Um guia. Mas tem na internet. Você acha aí os caras que foram lá. Até a bandeirinha lá. A cara que... A serra lá que nasce o rio. Lá no meio. E aí já mudou agora. Você viu a reportagem? Já disse que é em outro lugar. Eu acho que é por ali, velho. Mas só que como tem estrutura lá. Já conhecida aí. É. Consagrada que é lá. E pra mudar pra outro lugar. É. Não é nada. Não é nada. Não é nada. É. Então como é que vai mudar? Mas passou aí. No Fantástico. No Globo. 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 Ali perto. Perto. Perto do... Não pode falar. Não é nada. É... Porque ficava aí. Dava mais extensão. Deve ser na região mesmo. Mas considerava que aquele lá seria o principal. Porque nada começa única assim. Sempre tem várias. Aí eles consideram aquele... que é o maior e que tem maior extensão essa balsa aí é aquela vai cantar em menor velocidade logicamente esse aqui vai subir então essa aqui vai alcançá-la vai ser uma boa não pode falar que pode é uma disputa de tataruga corrida de tataruga ela dá para ficar assim para disparar o tataruga não, o tataruga é mais veloz na água é 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?